Pessoal, esse vai ser um vídeo bem pequenininho, porque olha gente, o que eu acabei de achar quando eu tava jogando, olha, que linda, a raposa da neve, e eu dei a frutinha pra ela e pra outra, e nasceu uma pequenininha, então gente, esse foi o vídeo, só pra dar a notícia que eu achei a raposa da neve, tchau!